Na região Nordeste Mineira, uma quadrilha suspeita de participar do comércio entorpecente na divisa dos estados mineiros e baiano, mineiro e baiano, né, fui preso na cidade de Vizalegre. Fantônio, tem informação. É, Fantônio, o nome da cidade é de Vizalegre, né, era pra ter só alegria. Mas aí vem essa treinhada aí, sai de um estado, vai pro outro. É Bahia, vai pra não sei aonde. De vez em quando você fala, também migrou pro Espírito Santo, Nicol Mendes. Aí tem a tríplice divisa, Nicol Mendes, que tá combatendo. Me conta, Fantônio. Muito bem, Nicol Mendes. Inclusive, nesse final de semana, teve o encontro da tríplice divisa na cidade de Porto Seguro, Bahia, justamente para discutir essas ações conjuntas entre as polícias dos três estados. E essa foi mais uma, é mais uma página da história desse acordo da tríplice divisa. Do lado de Minas Gerais, aconteceu especificamente de Vizalegre, na comunidade do distrito de Machado Mineiro, na cidade de Águas Vermelhas. Os policiais monitoraram o local, conseguiram a ordem judicial para cercar o imóvel. As pessoas tentaram fugir, mas não teve jeito não, Nicol Mendes. Foram presos um homem de 30 anos, uma mulher de 42, mais duas adolescentes. E ainda no imóvel, foram presos também o outro cidadão de 34 anos e a namorada dele de 42 anos. No Nicol Mendes, aí nós temos as imagens do que foi apreendido na Bahia, inclusive, grande quantidade de entorpecentes, destaque aí também para armas de grosso calibre, até explosiva. Há a expectativa que essa quadrilha se preparava, inclusive, para ataques a instituições financeiras, mas do lado de Minas Gerais, a polícia conseguiu prender essas seis pessoas, prender quatro adultos e a prender duas adolescentes. E com eles foram, com essas pessoas foram recolhidos armas, pistolas calibre 380, espingarda calibre 12, dinheiro, munição, drogas. Então, é o trabalho, Nicol Mendes, da polícia que não para, tanto no sul da Bahia, quanto aqui no Nordeste Mineiro. Esse trabalho conjunto, essa operação lá na cidade de Águas Vermelhas, especificamente no distrito de Machado Mineiro, foi comandado lá pelo Tenente Marden Lúcio, e a equipe que se destacou, se desdobrou, indo para a zona rural, tendo que sair de madrugada para chegar, cercar o imóvel e evitar que as pessoas fugissem. São todas pessoas, olha a quantidade, Nicol Mendes, de celular, pistola, armas, drogas, dinheiro, tudo foi levado para a delegacia e mais uma ação, Nicol Mendes, da polícia para dar paz e tranquilidade ao sul da Bahia, norte do Espírito Santo e também ao Nordeste Mineiro, Nicol Mendes. É, Fantônio, vou te contar um negócio, eu tenho conversado com os meus repórteres aqui, o Miguel, o Marcos, chegou a sua vez de pronunciar, hein, Fantônio? Fantônio, o mundo está acabando, Fantônio? Nicol Mendes, há indícios, mas ao se preocupar com essa questão, se o mundo está acabando ou não, é melhor você se preocupar em preservar a si, evidentemente, mantendo a sua rotina espiritual e cumprindo aquelas determinações que estão escritas há mais de dois mil anos. Então, ao se preocupar com essa questão de se está acabando ou não, cumpra com a sua obrigação, mantenha a sua rotina espiritual, ore e seja fiel à lei que não muda. Dois amigões, viu? Nicol Mendes e Vitor Cunha, que ontem estavam orando por você, os dois, pedindo para Deus te guardar, te proteger. É assim que a gente vai prosseguir. Fantônio Peço, meu grande irmão, esse é meu conselheiro.